Melhor que viajar é viajar com tudo pago, não é mesmo? Se o seu sonho é conhecer Fernando de Noronha, participe da promoção Cola e Decolla. Comprando R$ 20,00 em produtos Tecbond, você concorre a 3 passagens com acompanhante, scooters, TVs de 32 polegadas e muito mais. Basta cadastrar o seu cupom fiscal no site decolatecbond.com.br e você receberá o seu número da sorte. Lembrando, na compra de qualquer produto da linha Araldite, as suas chances dobram. Quer saber mais? Clica no link!